Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a youtuber Segredos da Má. Ela mora lá nos Estados Unidos e ela passou um grande apuro com sua filha. Ela falou que não tem muito costume de ficar atendendo o celular, mas ela falou que dessa vez alguma coisa dizia que era para ela atender. E a hora que ela atendeu era do colégio e tinha mandado um áudio para ela dizendo que tinha acontecido um imprevisto na escola. Só que ela estava tão nervosa e ela falou assim que não conseguiu entender direito a mensagem. Aí ela pegou, ligou para a filha dela e a filha dela falou bem rápido, mãe, entrou o menino aqui na escola com uma arma. Pronto, depois disso ela não conseguiu mais segurar o nervosismo. Aí ela ligou para a escola para saber direitinho o que estava acontecendo. E a hora que ela ligou, ela falou que os estudantes iam sair um pouco mais tarde, não iam sair no horário previsto porque estava cheio de policiais para a segurança de todo mundo. Aí ela explicou que era um menino que estava com uma arma. Diz que era um menino, acho que estudava ali mesmo. Aí um coleguinha de classe viu ele com essa arma porque eram amigos. Aí esse coleguinha pegou e foi lá e contou para o diretor aonde que o diretor chamou os policiais, avisou todas as salas de aula, todos os professores. E foi um momento bem estressante. Ela falou assim que só o fato de ela lembrar que isso aconteceu, ela não consegue segurar as lágrimas. Eu fico me imaginando, né, pessoal, porque eu como mãe também fico me colocando no lugar dela. Imagina o tamanho do desespero, né, saber que podia ter acontecido uma tragédia pior. Não se sabe se o menino estava com alguma intenção ou não, mas para evitar, aí pegaram o menino e levaram. Porque ela falou ali, numa região dos Estados Unidos, teve um caso de uma menina que também conseguiu invadir uma escola e conseguiu matar seis pessoas. Ela falou assim que tem segurança na escola. A escola onde, principalmente, a escola onde a filha dela estuda tem bastante segurança. Mas ela falou assim que se a pessoa entra armada, a pessoa consegue facilmente ter acesso à escola. Só que como ela falou que esse menino é um aluno que já estudava ali, então não tinha muito suspeita, né, que ele fosse fazer isso. Afinal, não sei como que ele conseguiu entrar com a arma. Mas, enfim, ela disse que foi um grande susto e só de lembrar, ela não consegue segurar as lágrimas. Infelizmente, né, pessoal, está acontecendo muito ultimamente, até aqui no Brasil. Vamos, né, torcer para que isso acabe, porque a gente quer os filhos da gente em segurança, principalmente na escola. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva, para não perder nem com tudo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí